Fala aí meus amigos inscritos no canal Base de Chorinho, como é que vocês estão? Estão gostando do canal? Tá legal? Tá bacana? Então, hoje precisamente 28 de fevereiro de 2021 Vamos estar lançando uma nova série aqui no canal Hoje vamos estar fazendo pra você o making of Como é que é feito? Cada playback, cada procedimento de gravação Vamos estar mostrando pra você aqui nesse making of Solta a vinheta! Então, nós vamos iniciar uma série de making of De produções dos nossos playbacks Como é feito esse procedimento Dando destaque aí nesse início Ao amigo que adquirimos ao longo desse tempo aí O Newton Nazaré Que é um colaborador do canal também Que nos prestigiou um pouquinho do seu talento Que nos emprestou um pouquinho do seu talento Mandando pra gente a música A parte melódica da música que vamos fazer hoje O making of Ele mandou o bandolim E nós vamos fazer o making of Da música Carnaval Duvidoso De Jacó do Bandolim Feito pelo Jacó do Bandolim Porém, a música é de Adalberto Vieira A gente vai estar colocando Pra você na tela a partitura Cifrada E mostrando também como é que é feito Cada parte O passo a passo do violão Do cavaquinho Do sete cordas As baixarias do sete cordas Vamos estar mostrando pra você aqui Em tempo Cada pedaço Que for preciso mostrar pra você aí O andamento Como é que é feito Como são feitos os nossos playbacks Vamos começar então Pelo sete cordas Afinação Afinação dos sete cordas Aqui Do sete cordas Vamos gravar? 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 Not gravar? Vamos gravar? Vamos gravar? Tchau, tchau. 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 Pronto, o mesmo procedimento, vamos dobrar aqui essa parte que fica em vermelho, a gente copia o sinal, que é a parte de cima, e cola na parte de baixo. Tem que ser um processo rápido para não perder muito tempo, senão o vídeo fica muito longo. Pronto, agora vamos fazer o cavaco base. Prontinho aí, aumentar um pouquinho o sinal, dar um ganhozinho. Pronto. Muito bem, esse foi o sete cordas, o violão sete cordas. A primeira parte que eu sempre faço, eu faço a guia de melodia junto com o metrônomo, que é o clique. Em seguida eu coloco o pandeiro, que é um loop de pandeiro. A gente tem vários loops de pandeiro de choro aqui. E depois dele, a gente começa com o sete cordas. E agora, cavaquinho, né? Cavaquinho. E agora, cavaquinho. E agora, cavaquinho. E agora, cavaquinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto